Você está entrando na Rede Gazeta, o maior complexo de comunicação do Espírito Santo. Aqui funciona o Jornal a Gazeta, a TV Gazeta, a Rádio Gazeta M e a Capital FM. Ainda compõe a Rede Gazeta, a TV Cachoeiro, a Rádio Metrópole FM e a Universo, TV por assinatura. São mais de 920 funcionários oferecendo ao público o melhor padrão de notícias, entretenimento e publicidade. O Jornal a Gazeta foi fundado em setembro de 1928 por Ties Veloso. É filiado à Associação Nacional dos Jornais e ao Instituto Verificador de Circulação. Hoje sua tiragem média é de 40 mil exemplares, atingindo 70 mil aos domingos. O Jornal a Gazeta é distribuído para a região sudeste, Bahia e Brasília, e mantém sucursais nas principais cidades do Espírito Santo e na capital do país, além de escritórios comerciais no Rio de Janeiro e São Paulo. Possui mais de 100 jornalistas e cerca de 500 funcionários. É um jornal dinâmico e atual, onde quase todos os departamentos estão informatizados. Na redação, alguns profissionais fazem plantão pela manhã, mas os trabalhos começam a uma da tarde, quando os editores distribuem as pautas. Já na rua, o repórter de texto entrevista e apura os fatos. O repórter fotográfico recebe as mesmas pautas e desenvolve seu trabalho integrado ao responsável pela redação do texto. Os filmes utilizados vão para os dois laboratórios fotográficos, um em preto e branco e outro em cores. Depois de redigidas as matérias, o copydesk corrige e dá título aos textos, que são passados com as fotos para os editores. Eles são os responsáveis pela avaliação final. Além da investigação local, o serviço de Telex recebe dia e noite material das agências Globo, Jornal do Brasil e Estado de São Paulo e das agências internacionais Associated Press, Unite Press International e Sport Press. As telefotos são recebidas pela agência Reuters. Um computador permite a seleção das fotos recebidas de acordo com o interesse do editor. Uma rede de computadores Macintosh, impressoras a laser e scanners de última geração permitem maior rapidez e qualidade na produção e criação de ilustrações, mapas, gráficos e anúncios. A editoria de pesquisa seleciona, recorta e arquiva as reportagens dos principais jornais do país, bem como as fotos publicadas ou não. Esse material é indexado no computador, agilizando o processo de consulta. Todas as edições de A Gazeta, desde a sua fundação, estão microfilmadas, à disposição no Arquivo Público e da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Os textos revisados com fotos e ilustrações vão para o diagramador, responsável pelo visual do jornal. Ele se preocupa com a estética de cada página, distribuindo títulos, textos e fotos com a participação dos editores. Com a diagramação, termina o processo de criação do jornal. As matérias já diagramadas vão para a fotocomposição, onde são digitadas, gravadas em disquetes, revisadas e corrigidas. Prontas, são levadas às fotocompositoras, que fotografam o texto. E depois, às processadoras, que revelam, lavam e secam as tiras de texto. A partir daí, elas já podem ser montadas nas páginas. Os fotopaginadores colam as tiras fotocompostas sobre os diagramas e verificam a correspondência entre títulos, textos, fotos e legendas. Na fotomecânica, as páginas são fotografadas e os negativos são gravados em chapas sensíveis à luz. Depois de reveladas, as chapas estão prontas para dar início à impressão. As fotos em preto e branco são tratadas especialmente com a aplicação de retículas através do scanner Autocom. O Autocom amplia, reduz, transforma positivo em negativo, aplica degradez e outros efeitos incríveis. Já as fotos coloridas têm suas cores selecionadas por outro scanner, que separa os negativos nas quatro cores de impressão. Azul, amarelo, vermelho e preto. A impressão de a gazeta é feita em sete unidades impressoras rotativas em offset de alta qualidade. O conjunto imprime, dobra, corta e separa até 60 mil exemplares hora. A impressão começa quando as chapas com tinta entram em contato com as blanquetas, que são superfícies emborrachadas que imprimem no papel. A impressão é seguida eletronicamente por um painel que indica a velocidade e a qualidade dos exemplares. Para a circulação, os exemplares são embarcados para os pontos de distribuição. Os jornais seguem de ônibus para o interior do estado e o sul da Bahia. A gazeta também chega ao Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte por via aérea. E as cidades de Minas Gerais pela estrada de ferro. O CERTAG, Serviço a Terceiros de A Gazeta, presta serviços de produção gráfica a agências de propaganda e a outros setores da rede, como o Departamento de Artes. Os classificados de A Gazeta chegam a publicar uma média de 2 mil anúncios por dia. Esses anúncios são coletados por lojas na Grande Vitória, sucursais no interior do Espírito Santo e de outros estados, e pelo Classe Tel, que recebe as mensagens pelo telefone. O Classe Tel registra as chamadas que são digitadas em terminais de vídeo, que informam o preço e programam os dias de veiculação. Este sistema é um dos mais modernos do gênero. A rádio Gazeta M 820 KHz entrou no ar em 1983. Com uma programação musical e informativa, baseada em sucessos sertanejos e populares, a Gazeta M tem 10 kW de potência e alcança todo o Espírito Santo. O estúdio e a operação da rádio estão localizados nas dependências da rede, e seus transmissores estão no município da Serra. A Gazeta M conta ainda com a melhor equipe de comunicadores do Estado e tem assegurado pelo Ibope o primeiro lugar em audiência na radiofonia capixaba. Além disso, a unidade móvel da Gazeta M permite uma maior participação das comunidades, transmitindo flashes de assuntos como polícia, trânsito e política. Capital FM 92,5 MHz Fundada em 1988 com uma linguagem jovem e uma programação atual, a Capital FM alcançou em pouco tempo a preferência do público de 15 a 29 anos das classes A e B. A Capital FM possui locutores que operam, apresentam a programação e leem as notícias. Toda a informação divulgada pela rádio é adaptada à linguagem de seu público pelo radiojornalismo. O sinal da Rádio Capital alcança um raio de 100 km, graças aos 20 kW de seus transmissores que ficam no Morro da Fonte Grande. A Capital FM mantém uma média de 20 mil ouvintes por minuto com uma programação baseada no pop, rock e dance music, feita por dois pesquisadores em tempo integral, auxiliados por um computador. É a segunda maior audiência em FM's do estado. Metrópole FM O Tom da Qualidade A Rádio Metrópole FM transmite 24 horas por dia para um público adulto contemporâneo de faixa etária entre 25 e 49 anos. A seleção musical é basicamente MPB, Jazz, Bossa Nova, Música Instrumental e Internacional. A apresentação é feita pelos locutores que anunciam as músicas, operam os aparelhos e leem os informes. A Metrópole FM começou a funcionar em dezembro de 1992 e desde então vem conquistando o público de um nicho de mercado pouco explorado. A TV Gazeta começou em 1976 e desde então vem mantendo a liderança absoluta de audiência. A maior parte de sua programação é gerada pela Rede Globo recebida via satélite 24 horas por dia. A programação local da TV Gazeta ocupa 45 minutos diários de segunda a sexta-feira, 60 minutos aos sábados com 3 telejornais e um programa e 101 minutos aos domingos com transmissão da Missa no Lar e melhores momentos do futebol local. Toda a programação da TV Gazeta é enviada para os transmissores do Morro da Fonte Grande. Os comerciais e as matérias do telejornalismo vão ao ar em sequência automática, através de máquinas de videotape, comandadas por computador. Todo o estado do Espírito Santo é coberto pelos sinais da TV Gazeta e pela TV Cachoeiro, com retransmissoras em VHF e UHF. O telejornalismo da TV Gazeta envolve o trabalho de 60 profissionais, entre jornalistas, apresentadores, motoristas e cinegrafistas. Às 5 horas da manhã, começa o trabalho de apuração, redação e edição do Bom Dia, Espírito Santo. O programa vai ao ar às 7h30 e dura 22 minutos. Nele, são discutidos os fatos mais importantes do dia, entre apresentadores e personalidades ligadas diretamente ao assunto tratado. O Bom Dia também informa as principais manchetes do dia, a previsão do tempo e a cotação de hortifruti-grangeiros. O Espírito Santo Notícias 1ª e 2ª edição é o telejornal local mais assistido do estado. A 1ª edição vai ao ar meio-dia e 45 minutos e o 2ª edição às 7h45 da noite. Para a criação destes telejornais, os jornalistas se reúnem com o editor-chefe, analisam a falta e enviam as equipes para a gravação das matérias. O Globo Esporte começa ao meio-dia e 40, com informações sobre tudo o que acontece no esporte local. Nos domingos, às 10h da manhã, vai ao ar o Jornal do Campo. São 45 minutos de informações de interesse do homem do campo, como técnicas de plantio e colheita, pesquisas, fertilizantes, cotação de produtos agropecuários, entre outros. O Gazeta Comunidade é exibido todo sábado às 8h da manhã, mostrando os problemas e reivindicações das comunidades do estado. Com uma linguagem informativa, o Gazeta Comunidade busca atender diretamente a população dos bairros. No arquivo de imagens, existem profissionais que selecionam e arquivam as imagens importantes para a memória e reaproveitamento do telejornalismo. Todos os dias, um jornalista faz contato com a Central Globo de Jornalismo para relatar o material que está sendo produzido pelo jornalismo local. Se alguma notícia interessar a produção dos telejornais nacionais, será enviada imediatamente à Central do Rio de Janeiro. A Central Gazeta de Vídeo é composta por uma equipe de profissionais especializados, divididos nas funções de criação, produção de áudio, vídeo, captação e pós-produção, além da equipe de apoio técnico e administrativo. É a mais completa produtora de vídeo do estado, criando e produzindo VTs comerciais, vinhetas, vídeos empresariais de treinamento para os mercados local e nacional. Desde a criação até o acabamento de VTs, o trabalho da CGV tem suporte no know-how de funcionários excelentes e equipamentos da melhor qualidade, como uma sofisticada ilha de pós-produção em Betacam, controlada por editor eletrônico. Além desses equipamentos, a CGV possui um moderno computador gráfico capaz de realizar efeitos visuais fantásticos com uma qualidade excelente. Instalada no centro da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, a TV Cachoeiro é responsável pela cobertura da Rede Gazeta em 24 municípios do sul do estado. A TV Cachoeiro mantém praticamente o mesmo formato da TV Gazeta, com sua própria produtora de vídeo e produzindo parte do telejornalismo local. A Universo, TV por assinatura, fica no prédio da Rádio Metrópole FM em Vila Velha. A Universo coloca à disposição do Capixaba quatro novos canais através do Globosat, com programação exclusiva e diversificada para seus assinantes. Telecine é um canal de cinema com 24 horas de filmes todos os dias. Top Sport é o canal de esportes com 16 horas de transmissão diárias e a cobertura completa dos esportes no Brasil e no mundo. GNT é o canal de notícias com 18 horas de informação por dia em reportagens, documentários e entrevistas. Multishow é o canal de variedades com 18 horas diárias de grandes shows musicais, óperas, balés, programas infantis e cult moves. Assim é a Rede Gazeta de Comunicações. Informação com respeito, dinamismo e tecnologia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto